Oi gente, tudo bem com vocês? Venho aqui começar mais um vídeo com vocês. Já estou aqui nos meus afazeres, já estou lavando louça para preparar a pia já para o almoço. E tenho que começar mais um vídeo com vocês, a gente volta na aula tira total mesmo. Hoje é o primeiro dia de aula do Arthur, ele volta às aulas hoje. E bora então para mais um vídeo, eu vou estar fazendo almoço, depois eu quero dar uma boa limpada nos quartos. Tanto no meu quarto quanto no quarto do Arthur. E eu tenho bastante roupa para lavar. E eu convido vocês a estarem acompanhando a nossa rotina. Mais uma rotina de dona de casa, mais uma rotina de casa e de família. Bora ver esse vídeo, mas antes disso não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para estar recebendo as notificações de toda vez que eu posto um vídeo. E deixa aquele joinha bem lindo contra mim, tá bom? Bora para mais um vídeo! E aí Tchau! 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 E o melhor dessa pizza é borda de chocolate! Que delícia! Gente, boa tarde! Bora voltar pra nossa rotina de trabalhar à tarde, né? De deixar a casa em ordem à tarde, porque o Arthur voltando às aulas de manhã fica corrido pra mim, porque tem que correr com o almoço, às vezes tem tarefa, tem que estar ajudando, porque ele não consegue fazer sozinho, então eu prefiro ir dar atenção pra ele de manhã, né? Então eu prefiro fazer minhas coisas à tarde e ficar com ele de manhã é mais fácil pra mim, eu tô mais tranquila e é mais rápido. E hoje eu quero fazer muito... Nossa, né? Quero fazer muito uma coisa. Eu quero mudar o quarto do Arthur. É, gente, não tá legal. Vocês lembram, né, que a gente trouxe a televisão pra cá, porque a gente mudou a televisão lá da sala, né? E daí, desde então, o quarto do Arthur tá assim, eu não tô gostando, eu tô achando que tá difícil de arrumar, tá difícil pra gravar vídeo pra vocês quando eu tô limpando aqui, eu preciso, vou tirar pó de tudo, vou limpar tudo, e eu vou tá mudando os móveis de lugar pra ver como vai ficar, tá? É, a princípio, a princípio eu tô pensando em trazer a cômoda pra cá pro guarda-roupa e a estante também trazer pra cá pro guarda-roupa e o guarda-roupa voltar pra cá. E a cama continuar aqui mesmo, porque ele gostou da cama aqui. Mas não sei, o que vocês acham? Deixa eu mostrar de cá. Vamos mudar pra ver, né? Mas eu não sei, eu vou mudar pra ver e como vai ficar, porque não tá legal, assim. A disposição dos móveis não está me agradando. Vocês entendem? E agora eu vou tá mudando pra ver como que eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou mudar tudo primeiro pra depois vir limpando, né? Fica mais fácil. Vou pôr pra lavar a roupa de cama do Arthur também. E depois, se der tempo, eu quero tá pegando o meu quarto, se não, eu faço isso outro dia. Vamos ver. Olha só, o meu quarto tá assim, porque eu dei banho no peludinho. Ó. E o meu quarto tá assim, já troquei a roupa de cama, já tá lavando, porque, gente, nem conto pra vocês o que eu fiz hoje. Ai, gente, derrubei tudo o café na minha cama. Tá até meio amarelinho ainda. Já limpei, mas ainda tá. Derrubei tudo o café. Viu como tá? Olha. Tem maior strike de café aqui, ó. Ai, o Arthur falou, mãe, você é muito desastrada, mãe. Eu fui lá, porque ele tava assim, em televisão, aqui. E eu falei, ah, não vou falar pra ele sair, e ele tá tão quietinho, né? De manhã eu vou fazer meu devocional lá no quarto. E aí eu sentei pra fazer o devocional e já derrubei. Só eu mesmo, né? A casa toda tá bem bagunçada, tá? Ó. Eu não fiz nada ainda hoje. Eu e o Arthur almoçamos, porque o marido não veio almoçar hoje, o Fê não veio almoçar. Então, tem uma loucinha só a minha e do Arthur pra tá limpando. Pizza que a gente comeu ontem. É, vou tá organizando, tá? Mas vamos lá pro quarto. Tô procurando o tripé. Ah, tá aqui. Vamos para o quarto. Tô procurando o outro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo Tchau